Nós fomos informados via Copom, Aloares, até pela filha da vítima, que ao chegar na casa para visitar a mãe, ela estava com uma situação bem deplorável, a vítima de maus tratos e também de agressão. Ao chegar no local, a própria vítima acusou, apontou o filho dela como o suposto autor do fato. Ele ainda estava ali nas imediações, nós tentamos abordá-lo pelo primeiro momento e ele negava os fatos. Mas a mãe foi bem, enfatizou bastante que tinha sido, já tinha dois dias que ela estava ali trancada com ele e tudo, vítima desses maus tratos e dessas agressões. E apresentamos os mesmos para a Polícia Judiciária. Agora, Coronel, nas imagens, nós dublamos a imagem, porque as imagens são fortes, mas olhando a imagem, o vídeo aqui, sem esse efeito que a gente está mostrando aí, ela está muito machucada. Era espancamento mesmo, né? Isso mesmo. A primeira ação nossa da Polícia Militar foi levar ela para a UPA, né? Até para ser socorrida e lá foi constatada. Ela possuía lesões mesmo, lesões graves no crânio, nos membros superiores, nos membros inferiores. Então, primeiramente, ela foi tratada. Aí, somente depois disso que a gente conseguiu dar procedimento, prosseguimento do procedimento padrão nosso. Agora, esse camarada, ele agredia a mãe e ele tentou justificar essas agressões? Ele, no primeiro momento, Aloares, ele chegou a negar os fatos e tudo, mas depois os próprios vizinhos ali, não tem nenhum relato policial da ação dele anteriormente. Mas os vizinhos e a própria filha e a neta que estava ali no momento fazendo a visita, nos relatou que ele já era reincidente no fato. Mas, às vezes, vai passando por cima e ontem, graças à felicidade nossa, nós conseguimos detê-lo e torcemos para que não aconteça mais, né? Que realmente é um fato que muito chama atenção. Agora, é um caso, Coronel, que fica um alerta. Isso que o Coronel está dizendo, gente, é muito sério. O vizinho que sabe que uma idosa, que uma pessoa é agredida e não denuncia, de certa forma, mesmo que não seja de forma legal, acaba sendo conivente, né, Coronel? É isso mesmo. Porque depois que acontece uma tragédia, né, Aloares, aí é melhor a gente estar aqui para justificar uma prisão, uma detenção, a paralisação de um fato tão grave como esse, do que estar aqui anunciando que nós prendemos um homicida, que talvez cometeu um crime maior. Então, a gente torce para que haja um engajamento também por parte da sociedade. A Polícia Militar está à disposição para poder servir e pode nos passar as denúncias. Nós até passamos aí para a produção da região de Umas, o telefone de denúncia também, que está à disposição, para sempre que necessário, a gente prestar o nosso serviço. Inclusive, está aí na tela, você de Umas, você da região aí, anota, é bom você colocar na agenda do seu celular, vai que você está passando por Umas, você mora em Umas, mora na região, tem aí o telefone para você falar com a Polícia Militar, os policiais do 40º Batalhão, é isso, né? É lá, você pode ligar para 996-31-70-84, 996-31-70-84, então fica essa orientação, né, Coronel? Se alguém souber de uma mulher, de uma vítima qualquer, que seja sendo vítima de violência, denunciar, né? É isso mesmo, e hoje tem uma atualização legal, que não é tão necessária, é claro que tem seus casos específicos, onde é uma ação pública incondicionada, às vezes, só com a denúncia ali, a polícia pode sim agir, apresentar à Polícia Judiciária, e lá a Polícia Judiciária toma as decisões e apresenta o Poder Judiciário. É o caso de violência contra a mulher, né? Isso mesmo. Coronel, muito obrigado, quero agradecer ao Coronel Lívio Adriano de Oliveira, trazendo as informações para você, parabéns pelo trabalho, a gente espera que agora, né, o Poder Judiciário faça a sua parte, inclusive, dê até uma medida protetiva para essa mãe, contra esse filho violento, é uma tristeza muito grande. Coronel, muito obrigado aqui pela participação, uma boa tarde para o senhor. Nós que agradecemos, e colocamos a Polícia Militar, de uma maneira geral, e da região de uns, à disposição de todo cidadão de bem. Aliás, Coronel, eu quero aproveitar a sua presença aqui, eu quero, ontem, inclusive, na internet, começou um debate lá comigo, sobre a questão de segurança pública. Segurança pública, antigamente, a gente encarava só a polícia. Segurança pública, hoje, na minha opinião, é iluminação pública, é assistência a idoso, é assistência a mulher, porque quando sobra, só o caldo para a polícia, quando eu falo isso, o quê? Já é o crime praticado, mas dificilmente a polícia, ela vai cuidar do bandido. Agora, lá na parte social, no início, onde gera a violência, isso precisa ser cuidado, precisa dar assistência para a criança, para o adolescente, para o idoso, para a mulher, para evitar que a polícia tenha que agir, porque quando sobra para você, já é o supra-sumo do crime, né, Coronel? É isso mesmo, eu acredito também no engajamento de todos, do poder público, da sociedade, igual foi falado, a partir do momento que a polícia militar, hoje, abriu as portas, todo o sistema de segurança pública, para a sociedade participar com a gente. Então, quando se tem um sistema de segurança pública, o que funciona, quem ganha é só o cidadão de bem. Aí, Coronel, agradecendo já a sua participação, vou até colocar o Coronel também nessa, nessa, nessa nossa enquete de hoje, eu estou perguntando o seguinte, qual é a frase que te inspira? Coronel, o senhor tem uma frase que o senhor gosta de pronunciar, mandar para as pessoas, e que te traz inspiração? Deus é a razão para tudo, viu, Olones? Olha aí, muito obrigado, viu, Coronel? Muito obrigado pela participação, que Deus continue iluminando o trabalho de vocês. Obrigado, Coronel.